Hoje vamos te ensinar a fazer um delicioso iogurte integral caseiro. Veja a consistência perfeita deste iogurte, cremoso e irresistível. Vamos começar? Comece colocando o leite integral na panela. É importante que seja leite integral, pois o semidesnatado e o desnatado não funcionam tão bem. Aqueça o leite até ferver, depois desligue o fogo e aguarde cerca de 10 minutos. Como não temos um termômetro para medir a temperatura exata, vamos usar um método bem simples. Lave bem as mãos e mergulhe o dedo dentro do leite. Conte até 9. Se você conseguir manter o dedo no leite sem se queimar, está na temperatura ideal. Transfira o leite para um bol e adicione o iogurte. Aqui você pode usar tanto o iogurte integral quanto o desnatado. Mexa bem até que esteja completamente incorporado. Na descrição do vídeo você encontrará a lista completa dos ingredientes. Aproveite para deixar o seu like. Tampe o bol e coloque no forno ou no micro-ondas, desligados. Deixe descansar por 12 horas. Depois desse tempo, seu iogurte estará pronto. Você pode consumi-lo puro ou bater com sua fruta preferida. Me conte nos comentários como você gosta de comer o seu iogurte. Viu como é fácil fazer o iogurte integral caseiro? Aproveite essa delícia feita por você e compartilhe essa receita com os seus amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.